Prefeitura de Serra Azul exonera a professora denunciada por maus tratos contra a criança de dois anos em creche municipal. O caso foi registrado por câmeras de segurança da própria sala de aula. A Prefeitura de Serra Azul divulgou a demissão da professora por justa causa, por descumprir os deveres de respeitar a integridade moral, psíquica dos alunos e preservar as suas imagens, de velar pela dignidade das crianças e outros motivos. Para a mãe da aluna de dois anos, que teria sofrido maus tratos na sala de aula da creche municipal, justiça foi feita. Eu fiquei satisfeita por ela responder pelos seus atos, que ela não deve, por mim ela não deve mais entrar numa sala para dar aula. A denúncia de maus tratos contra a criança foi registrada por câmeras de segurança da sala de aula. As imagens foram mostradas para os pais, que registraram o boletim de ocorrência e levaram o caso para o Ministério Público. Pelas imagens eu vi que ela era excluída, ela tinha tempo para comer, tem imagem que você vê que é quatro minutos, enquanto ela estava dando comida para as crianças, minha filha estava lá no canto. Quando ela pegava minha filha para comer, você contava no dedo, quatro minutos e ela tirava o prato, mesmo minha filha estando comendo. A água, pouco, teve até um fato do pão que ela coloca todas as crianças, uma do lado da outra, dá o pãozinho para cada uma e minha filha continua lá no cantinho. Aí até que teve uma criança que deixou o pão cair, aí depois que ela resolveu colocar minha filha para frente, virada para frente, né, ela pegou aquele pão que caiu do chão e deu para ela. Não teve físico, mas o psicológico dela ficou. O município realizou oitivas para apurar a acusação. Além dos pais da criança, foram ouvidas testemunhas e a professora, que ficou 120 dias afastada antes da exoneração. Para esta mãe, que tem uma filha na creche, a decisão da prefeitura garantiu mais segurança para as famílias. Para as mães da cidade, foi um alívio, né, a gente consegue levar, ficar mais seguro hoje em dia com as câmeras lá. Agora a nova diretora a gente consegue comunicar mais, porque a própria nova diretora não conhecia a professora, né, então assim, a comunicação ficou melhor até com a prefeitura, até com a secretária da educação, ficou bem melhor porque agora a gente viu o ocorrido, porque a gente não sabe se já existiu isso antigamente. Esta psicopedagoga analisa o caso. De acordo com Anitta Carvalho, o ambiente escolar tem de ser seguro. As crianças e a família precisam confiar no processo educacional e quando isso não acontece, perde o objetivo do ensino. Eu gosto muito de enfatizar três pilares. A intimidade, a confiança e a segurança. Anitta, que intimidade é essa? A intimidade da criança chegar e confiar no professor dela, né, então é aquela criança que ela chega, ela pode falar como foi o dia dela, se ela passou bem, se ela não passou bem, se ela dormiu bem ou não. Então, isso é uma intimidade. E essa intimidade, ela só acontece quando a gente tem confiança. E isso tudo gera o quê? Um ambiente seguro. E é só num ambiente seguro que a criança consegue aprender. Caso contrário, o aluno pode sofrer traumas para o resto da vida. Porque principalmente na primeira infância, nessa fase, nós trabalhamos muito a parte sensorial, né, os sentidos da criança. Então, a audição, a fala, o tato, o olfato. Então, todos esses sentidos são muito importantes, porque são eles que a gente vai trabalhar. E eles estão totalmente relacionados com o desenvolvimento emocional da criança. Então, uma fala mal colocada, da maneira que é colocada, agride, sim, o seu emocional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Gislene Lopes, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. A defesa da professora disse que no curso do procedimento administrativo disciplinar, foram produzidas provas mais do que suficientes da inocência dela. Acrescentou que os interesses políticos prevaleceram sobre a verdade e a justiça, razão pela qual irá recorrer dessa decisão. Já o Ministério Público informou que está ciente dos novos fatos e possui conhecimento do caso. Falou ainda que serão tomadas providências que forem entendidas como cabíveis para elucidar os fatos e eventuais responsabilizações.